Foi até animado, o jogo foi animado. É, acho que ruim foi gentileza sua, foi péssimo para os dois o resultado, né? O Cruzeiro teve uma semana tumultuada, o América teve uma semana mais tranquila. No primeiro tempo, o Cruzeiro criou mais chances, os dois times estavam abertos, buscando o gol, né? Sabiam que só a vitória interessava para os dois. O América teve umas duas ou três oportunidades no primeiro tempo, o Cruzeiro teve mais pós-bola, teve mais escanteios a seu favor, procurou mais gol, foi um jogo mais aberto. Mas o Cruzeiro tem um problema grave, né? Tem uma dependência do Montijo, né? Tem uma Montijo dependência do time do Cruzeiro. Aí o gol anulado. É, o gol foi bem anulado pelo auxiliar. O André Dias estava realmente impedido na hora do cruzamento. Mas então o Cruzeiro fica dependendo do Montijo, toda bola do Cruzeiro tem que passar pelo Montijo. Ele é o principal jogador de articulação, de armação, de finalização. Agora o Bobô, ele perdeu um gol que não tem como perder, né? Ele perdeu um gol no finalzinho do primeiro tempo, onde qualquer garoto de cinco anos faria. Era só ter chutado a bola para dentro do gol. Ele conseguiu errar, conseguiu furar, né? E a torcida pegou no pé dele, tanto que ele nem voltou para o segundo tempo. Mas no primeiro tempo, os dois times buscaram o gol. O América um pouco desorganizado, ficou um pouco mais atrás, esperando o time do Cruzeiro. O América jogando contra os zagueiros. Aí o gol que você citou, perdido pelo Bobô. Ah, não tem condições, né? Ele foi caindo. Antes da bola chegar nele, ele foi caindo. Ele não acreditou que aquela bola vinha tão açucarada para ele. Olha lá. Não teve escorregão, não teve nada. Simplesmente se perdeu. E no segundo tempo, os dois treinadores fizeram as três alterações. Colocaram os times mais ofensivos. As chances de gol foram aparecendo para os dois lados. O nervosismo em campo também. A torcida pressionando o time do Cruzeiro, né? Pressionando aí a administração do presidente Zezé Perrella. E o resultado acabou 0x0. Um 0x0 onde as chances de gol apareceram. Os times não fizeram. Faltam atacantes de qualidade para os dois times. Essa é a verdade. E o Cruzeiro vai ter muito trabalho para poder ficar mais tranquilo, mais longe dessa zona de rebaixamento. Rogério.